O orgulho, o privilégio, estar aqui nessa arena, ver a arena cheia, dar alegria para mais de 10 milhões de torcedores, isso é maravilhoso. E tá aí, Pedro Jeromel, veterano jogador de muitos títulos, um ídolo da equipe do Grêmio, recebendo a taça, sete vezes imortal, o Grêmio é heptacampeão gaúcho. Pela segunda vez na sua história, são sete títulos consecutivos. Daí a festa do Grêmio, mais uma vez, campeão estadual no Rio Grande do Sul, levantando mais uma taça, e agora é o seguinte, 2025, vamos em busca do Hortaton, dizendo ali.